Essa é a história da minhoca Earthworm Jim. Era uma vez uma roupa cibernética que caiu no planeta Terra em cima de quem? Bem no corpo magrinho de Earthworm Jim. E olha só, ele virou uma super minhoca poderosa. Prepare-se para as aventuras no planeta Rec, onde as lutas mais parecem de desenho animado e os inimigos são terríveis. Earthworm Jim para Mega Drive, entendeu? Mega!